O outro que bate também é o seu Miguel. Mas o seu Miguel não bate muito também. Mas ele não tem força. É só fazer, né? Bate no calcanhar. Vai lá de novo. Vai, seu Miguel. Vai se ligar. Se o Miguel se deixar, ele vai pro trás daquela porrada. Bora, bora. Vamos tocar, vamos tocar. Tem que ter dado de Maurinho, que não veio hoje, não tá aqui. Maurinho, Maurinho. Bate mesmo. Não lembro, Bélio. Ele tava até lá, seu pai. Ele tava vendo aí. Nossa, o Belan é mais de 5 anos. O Belan, se você começar a passar muito por ele, ele te segura. Ele deu o meu peito ali, pai. Abra, tá cruzando o meu peito ali, pô. Olha aí com ele, rapaz. O problema que já é a minha, bicho. Traga a bola. Eu, por exemplo, não sei o que eu vou começar a ficar o bom, eu faço o gol. Eu tô com todo mundo que eu trabalho nesse dia. Porra, foda. Tem que tomar um... Tem que tomar um remédio. Volta aí, mano. Ainda é reclamando com essa amiga. Volta aí, velho. Aê, Maurinho. Aê, Maurinho. A verdade ali, ó. Não é de nada, mano. Já tinha qualquer um que faz isso aí? E aí, olhou ainda. Aê, bode, velho. Aprende lá, goleiro, monte quiabo. O goleiro de amarela tá atrapalhando vocês. Pô, Lácio. Aê, Serginho. Acertou o ângulo. Boa bola, boa bola, Serginho